Aqui. Fabiola está aqui. Grazi? Grazi, está saindo? Não. O outro dia eu ouvi uma piada, um meme, não sei se vocês viram que a aula, sala de aula, parece cada vez mais concessão espírita. Porque a gente fica perguntando. Andrei, se está saindo, dá um sinal, fala oi. Parece ou não parece, gente? Já devem ter visto alguma cena de filme, alguma sessão espírita. Das antigas, né? Helena está aí, não é fantasma, estou vendo aí de canhoso se mexendo. Henrique? A Ana Clara também virou ser humano. Henrique? Se está saindo, dá um sinal. Henrique, está saindo? Não, não está. Isabela Almeida? Também não. Isabela Medeiros? João Gabriel? Aqui. João Pedro? João Pedro? Está saindo? O prof... Não, não está. Pode falar. É o Bernardo, aqui, tipo, meu notebook estava muito travado, tá? Daí agora eu estou tentando... Acabei de te dar presença, B. Ok, obrigado. Entrou por outro aparelho? Sim. Júlia Luisa? Ótimo. Está com muito delay, eu estou vendo que nossa fala demora muito. Aqui, Atalim. Maquin? Um, dois, três. Grazie, tu acabou de entrar, certo? Está saindo, Grazie? 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 Agora que a Grazie entrou, prof. Oi? Oi? Maquin, acabei de te dar presença, Maquin, fica tranquilo. Grazie, estás aí? Ok. Noah? Aqui. Noah? Pedro Blom? Estou com sombra, estou aqui. Ok. Pedro Santana? Aqui. Muito bem. Sofia Ester? Ok. Aqui. Yuri? É você que com o e-mail da Vanessa, Yuri? Ok. Muito bem, pessoal. Então, essa semana eu mandei um link com um vídeo de novo sobre Michelangelo, que vai ter 50 curiosidades sobre o artista, tá? Dentro desse vídeo tem muitas informações, assim, repetidas do que a gente conversou na semana passada, tá bom? Só que é um link que, em vez da Patrícia Camargo, é de uma outra mulher que fala muito bem também sobre história da arte. Então, acho que é legal que vocês assistam, é um vídeo bem curtinho, só para relembrar o que a gente já conversou. E como eu tinha falado para vocês, o Michelangelo, a gente lembra muito pela questão da Capela Sistina, né? Que realmente é uma obra dessas obras maestras que a gente diz da história da arte, né? Porque de dimensões incríveis, de uma elaboração incrível. Então, a gente identifica muito Michelangelo com a Capela Sistina. Mas vocês sabem que, na verdade, Michelangelo era mais escultor do que pintor. Ele gostava, ele começou pintando, né? Aprendendo nas oficinas daqueles pintores que eu contei para vocês. Mas logo ele descobriu, até porque ele já tinha afinidade desde criança, que o trabalho dele, o que ele mesmo gostava de fazer, eram as esculturas. Tanto que, se vocês observam as pinturas dele, parecem desenhos de observação das suas esculturas, certo? Ele pinta com a mesma forma, com a mesma estética com que ele esculpia, certo? Os seus corpos masculinos são extremamente musculosos, marcados, né? Tem um grande estudo da anatomia, assim como o Leonardo da Vinci, que vamos estudar mais para frente. Então, tudo isso se reflete tanto na sua pintura quanto na sua escultura. Sobretudo no capricho dos corpos masculinos, a quem ele dedicava mais atenção do que os corpos femininos. Os corpos femininos ele pintava de uma forma mais simplificada, tá? Muitos dizem que ele foi homossexual, homoafetivo, não dá para ter certeza, mas ele teve um relacionamento com um homem, uma amizade, né? Eles tinham uma diferencialidade bastante grande, o Michelangelo era mais velho. E ele dedicou um poema a ele, mas também dedicou um poema a uma outra mulher. Então, são boatos, né? São fofocas que se ouvem, mas ninguém pode ter certeza. O que a gente sabe é que ele não se caçou e não se conhece também um relacionamento longo com nenhuma mulher, tá bom? Mas isso é, assim, anegdótico da vida pessoal do artista e uma coisa que realmente a gente não sabe com certeza. São coisas que se ouvem por aí. Então, pessoal, ele era realmente um grande escultor. E dentro dessas esculturas que ele realizou, tem o Davi e a Pietá, que são dois ícones, né? Que todo mundo conhece. E a Pietá também é uma dessas sobras maestras da história da arte. Uma escultura, vou procurar a imagem aqui para a gente ver. Que é impressionante como uma pessoa consegue esculpir numa pedra a textura da carne humana, a textura de um tecido leve, né? E transmitir todas essas qualidades, tanto da carne quanto dos tecidos, com um naturalismo, assim, impressionante. Eu gostaria que quem puder abrisse uma chanela no computador ou no celular, para poder ver essa imagem com melhor qualidade no seu aparelho. Tá bom? Inclusive, ali no YouTube, tem vídeos onde se apresenta a Pietá filmada, para que vocês consigam ver ela de vários ângulos, né? Porque como é uma escultura, é lógico que é uma escultura em 360. Feita para ser vista só de frente e de lado, tá? As costas, a parte de trás da Virgem Maria, elas não estão esculpidas, estão em bruto. Então, ela é feita para ser vista somente de frente. Mas, mesmo assim, numa fotografia, a gente pega somente um ângulo. Então, quem puder, por favor, abre uma chanela para ver com qualidade. Eu vou pedir que vocês prestem atenção, por exemplo, na mão da Maria, que está embaixo da axila de Jesus. Conseguem ver? Vocês me avisam quando eu chego lá. Vou pesquisar. Pesquise em Pietá. Já com Pietá vai sair, mas podem colocar Pietá de Michelangelo. Não dá para ver nada, né, Yuri? Então, por favor, tenta abrir uma chanelinha no teu aparelho, seja no celular ou seja no... O próprio. No computador. Fala bem. Não sei porquê, mas quando eu olhei uma dessas fotos, eu me lembrei de quando se faz macarrão, sabe? Macarrão não, é massa de pastel que fica com aquele plástico e fica brilhante. Daí parece que está... Como está brilhante. É verdade, Bernardo. Boa associação. Esse brilhante é pelo polimento da pedra, né? Primeiro ele vai esculpir com martelo e aqueles senseis, aquelas goivas que são para pedra. E olhem que trabalho difícil, gente, porque vocês têm que ter muita precisão na hora de esculpir uma pedra tão dura. Porque se você martelar forte demais, você pode arrancar um pedaço que você não queria. E você não tem como grudar de novo. Não é como na archila, que se eu tirei demais, se eu pego outro pedacinho, grudo de novo e tudo bem. Entenderam? Então, é assim, é dificílimo o trabalho de um escultor. E sobretudo de um escultor de mármore, como era Michelangelo. Que vocês sabem que ele ia especialmente em Carrara, que é um lugar lá na Itália, que tem uma grande montanha dessa pedra. Que é caríssima, gente, caríssima, pesadíssima. E ele ia especialmente para escolher o pedaço, porque eles têm cores, né? Eles têm texturas. E ele ia especialmente escolher os pedaços de mármore que ele iria esculpir depois. Por exemplo, para o Davi, que é uma escultura de oito metros de tamanho. Imaginem, oito metros. É como dizer, três andares. É como esculpir quase um prédio, gente. Acho que é sete metros, desculpem. Uma coisa... Imaginem o transporte daquela pedra. Imaginem subir no andaime, numa escada, para ficar esculpindo. O cuidado com as proporções. Porque quanto maior o tamanho, mais a gente se perde nas proporções. Porque lembram que a profe sempre disse, se afastem quando vocês estão pintando algo grande. Se afastem para ver de longe. Porque quando a gente está muito próximo, perde a gente estar no detalhe. E perde a visão do todo. Então, é um trabalho dificílimo. Então, primeiro, eles vão pegar com o cincel. Vão martelar os pedaços mais grossos. Depois, os pequenininhos. E depois, vai ser na base da lixa. Da lixa mais grossa. Até uma lixa tão fininha. Que vai deixar essa pedra brilhando. Não tem cera, não tem nada. É o próprio brilho da pedra. A lapidação da pedra. Acontece a mesma coisa com as pedras que a gente usa para a xolharia. Não é que a gente... Algumas pedras já são brilhantes por si mesmas. Licinhas, tipo a ágata. O quarço, que já vem em cristal. Mas tem muitas pedras que se pegam assim, bruto. Todas texturadas. E, então, o lapidador, ele vai lixar essa pedra até deixar ela liça e brilhante. Dá para fazer a mesma coisa com a madeira, né? E com vários outros materiais. Com o próprio plástico. A recina. O acrílico. Ou as pessoas que trabalham com pranchas de surf, por exemplo. Vão passar a camada de recina e depois vão passar a lixa grossa, lixa fina, para essa recina ficar brilhando. Senão ela fica fosca. Tá? Então... Fala bem. Tem uma... Tem meio que um tipo de mesa. O nome dela é River Table. Não sei se tu já ouviu falar. Ela é tipo meio que um pedaço de madeira só. Que daí os caras cortam, fazem isso, papapá. E botam meio que uma resina nas cores que eles quiserem. Daí parece um rio, né? Daí o nome. Eles ficam polindo. Isso. Sim. Eu vi, Bernardo. Agora que você me descreveu, eu me lembro que eu vi vários vídeos de pessoas fazendo diferentes móveis com essa técnica. Fica incrível. Fica maravilhoso. Com recina se faz em chão também. Com pinturas muito bonitas. Se fazem várias coisas muito legais com recina. O único problema é que é altamente tóxica, né? Então a pessoa tem que ter todo um equipamento, uma máscara com filtros de carbono e tal. Porque o gás que emana a recina quando ela está sendo trabalhada, fresca, são muito tóxicos, né? Então só com máscaras especiais para a pessoa não ficar inalando esse veneno, certo? Mas também o trabalho da escultura é muito insalubre, tá? Porque o pó que vai saindo, vai saindo um pó daquela martelada, né? E também as pessoas ficam inalando, certo? E também é um trabalho muito pesado, né? Porque é dura a pedra. Então a pessoa tem que fazer muita força. E a força certa. As mãos ficam machucadas, as costas ficam doendo. Eu sei porque uma amiga da minha mãe é escultora, assim, de pedra. E ela, depois de muitos anos de carreira, está cheia de problemas de coluna e tal. Por causa do trabalho, do esforço. Agora, existem máquinas, né? Existe a lixadeira, existe a parafusadeira. Tem diferentes tamanhos dessas máquinas. Então a pessoa pode, né, se auxiliar no trabalho com essas ferramentas. Só que na época de Michelangelo, né, não existia. Então era puro, puro martelo, cincel e lixa. A gente, então, é admirável. Então, quem conseguiu abrir aquela chanela, eu quero que prestem especial atenção. Meu Deus, vocês conseguem ver as notificações, eu tenho que tirar do computador. Dá para ver, gente, a mão da Pietá, da Maria, segurando embaixo da axila. Dá para ver aquele músculo embaixo da axila, subindo, sabe? Como quem tem, como se Jesus realmente tivesse um peço que está sostenido na mão de Maria. Dá para ver as costelas de Jesus, que estava bem magro. Dá para ver os músculos da perna de Jesus. As dobras do tecido, do vestido, da túnica da Maria. Parece um tecido de verdade. Um tecido é tão leve, gente. Isso é pedra. A carne é uma coisa tão macia, né? A pele é uma coisa tão macia. E realmente parece macia e é pedra. Observar a expressão do rosto de Jesus, a expressão do rosto de Maria, uma mãe que acaba de perder seu filho de uma forma tão cruel. É realmente uma obra que impacta, né? Vocês concordam? Sinceramente, para mim, parece que a Maria não está fazendo nada. Você conseguiu abrir a imagem num tamanho bom para poder pegar com qualidade, B? Sim, prof. Mas, sério, para mim parece que ela está sem expressão nenhuma, Maria. Ela está com os olhos fechados, com a cara séria. Ela não tem uma expressão de desespero, né? Tem uma expressão até de certa resignação, né? Mas não é de alegria, com certeza. Certo? Lembrando que a Maria também não era uma pessoa comum, né? Maria era uma santa. Uma mulher especial, muito evoluída. Pelo fato de ser a mãe de um mestre espiritual, né? E é isso que o Michelangelo com certeza quis transmitir. Só que também, assim, numa fotografia, a gente perde muita coisa, né, B? O ideal seria nós podermos ver essa obra em vivo e direto, né? Quem sabe um dia a gente consegue viajar lá para a Itália e ver a imagem de verdade. E ver a escultura de verdade, né? A gente perde muito. Pode falar. Dá para ver ali atrás, meio que entre, dos lados, das bordas, dá para ver como se fosse o banco em que eles estão sentados, uma pedra. Dá para ver que é uma pedra mesmo. É verdade, Bernardo. Realmente, um banco, um banco feito da própria pedra, né? Muito bom. Então, pessoal, a tarefa de hoje, e lá atrás, no fundo, dá para ver que a parede também é de pedra, tá? Não sei que tipo de pedra é, mas é uma pedra. Muito dinheiro para fazer essas coisas, né, gente? Tem muito dinheiro nesses lugares. Trazer essas pedras do lugar, de longe, polir, cortar. É um trabalho muito grande. Então, a tarefa de hoje, a gente vai fazer, vai ser, fazer um desenho de observação da escultura da Pietá. Então, vocês podem abrir essa imagem, pegar uma folha, um lápis, uma borracha, e começar a fazer o desenho de observação aqui em aula. Então, a gente já, de repente, vocês conseguem até terminar, ou adiantar bastante, para já poder entregar. Tá bom? Então, umas dicas na hora de desenhar. Observem, tentem pegar uma imagem que pegue a escultura toda, como por exemplo essa aqui, que tenha bastante contraste. Aqui, por exemplo, ela foi recortada do fundo original, né? E vocês podem já determinar que vai ocupar todo o espaço da folha. E vocês podem desenhar as linhas principais. Vocês estão vendo para onde que eu estou passando o mouse? A mãozinha do mouse? Não. Então, observem, o corpo de Jesus, ele faz uma linha diagonal, depois faz uma linha horizontal, para depois descer de novo na diagonal de uma perna, e num ângulo de quase 90 graus na outra perna. Se vocês colocarem essas linhas principais em proporção, observem, essa linha que vai da cintura até a cabeça, é mais ou menos do mesmo tamanho que a linha que vai da cintura até o choelho. Então, vocês podem desenhar essas duas linhas, como um esboço, tá? No meio da folha. Do mesmo tamanho, quase. E depois, uma outra linha que também é quase do mesmo tamanho, para desenhar essa perna que vai na diagonal, e a outra perna que vai quase 90 graus, um pouquinho inclinada para a esquerda. Essas linhas podem já marcar o eixo principal do trabalho todo. E isso vai lhes dar uma orientação na hora das proporções, tá? Então, depois, vocês vão começar a observar a forma das linhas, tomar referências, por exemplo, Ah, a cabeça de Jesus chega na altura um pouquinho mais baixo que o ombro da Maria. Tá? O braço de Jesus está encostado na perna direita da Maria. E aí, vocês vão observando, E depois que vocês desenham tudo, vocês vão observar com atenção aonde que estão as sombras mais densas. Nós temos vários tons de sombra. Se nós queremos colocar volume num objeto de três dimensões, nós temos que trabalhar com luz e sombra. É a luz e a sombra que vão criar essa ilusão de três dimensões. Então, nós temos sombras muito densas entre as pregas da roupa da Maria, aqui, entre o veu da Maria e o pescoço dela. Então, observem com atenção. E nós vamos ter sombras médias, por exemplo, aqui no peito de Jesus, no rosto da Maria, na perna de Jesus. Então, vocês vão colocando. Vocês podem colocar primeiro as sombras mais fraquinhas, mais suaves, e depois as sombras mais escuras. Vocês vão intensificar essa sombra com mais camadas de lápis, ou apertando mais o lápis, sem medo de colocar sombra forte. E depois nós podemos observar lugares onde tem brilho. Por exemplo, aqui na panturrilha direita, perdão, esquerda de Jesus, nós podemos ver uma luz bem branca, uma linha aqui no torno-selo, aqui e em algumas pregas, em alguns lugares das pregas da Maria. Tudo que está mais alto vai ficar com mais brilho, porque a luz rebate mais forte. E mais porque é uma escultura de pedra liça que acaba refletindo a luz com que está sendo iluminada. Estão observando tudo o que eu estou mostrando? Sim. Muito bem. É muito importante, gente. Vocês sabem que quando a gente trabalha de desenho de observação, a própria palavra está dizendo. Nós precisamos observar muito. Nos dar esse tempo de observar com calma. Enquanto desenhamos, nós vamos olhar mais para a escultura do que para o nosso próprio desenho. Mais para o objeto que a gente está tomando como referência. E, claro, vamos estar comparando com o nosso desenho. E depois de uns 10 minutos que a gente está nesse exercício de calma, de observação e desenho, o lado direito está muito mais conectado e nós começamos a desenhar cada vez melhor. Tá bom? Então, vocês podem começar a desenhar. Se alguém quiser ir me mostrando o que vai desenhando, para eu poder dar alguma dica, corrigir, observar o que pode ser melhorado, vocês vão me mostrando. Combinado? Se eu for fazer, vai ficar tudo errado, porque eu não sei nem a dica. Por que, Kian? Mostra para mim, a ver. Não, eu não comecei ainda, mas sei lá, não consigo fazer isso. Mas, Kian, é um exercício. Tenta soltar a expectativa da perfeição. O importante não é o resultado, Kian. O importante é o processo, que você está tendo esse treino, que você está fazendo esse exercício. E mesmo que o resultado não seja o que você gostaria, pode ter certeza, Kian, de que você está aprendendo, que você está treinando, você está agudiçando sua observação. E alguma coisa você vai aprender e algum resultado você vai conseguir. Melhor de que se você não fizesse nunca esse exercício. Então, não se preocupa com o resultado. Vai pelas dicas que a prof. falou. Tá bom? Eu sei que a mente diz, ah, é muito difícil, isso aí não é possível, isso aí não é para mim. Eu sei como é que funciona a cabeça. Cabeça nos diz que a gente não pode. Mas não dá bola, não interessa, eu não vou ficar julgando o desenho dessa maneira. Eu sei como é que funciona. Sim. Eu estou fazendo, tipo, eu estou olhando e fazendo uma linha onde eu fico mesmo. Daí eu, depois eu vou contornar, fazer as partes mais detalhadas. Muito bem. Isso ajuda muito, gente. Porque aí vocês vão ter umas guias, sabem? Como aquelas técnicas de desenho que vocês desenham o palito, o círculo onde está a articulação. Vocês já devem ter visto. Eu mostrei para vocês no sexto ano, acho. Por exemplo, o braço. Eu posso primeiro estruturar o que seriam os ossos. Então, faço um palito. Aqui no cotovelo, eu vou fazer um círculo. Outro palito. Outro círculo para o pulso. E aí, depois, é que eu vou encher de carne. Eu vou engrossar aquilo. Vou encher. Mas já tenho a linha, a guia. Por isso eu falei, na pietá, vocês podem usar essas linhas do torso de Jesus, da cabeça até o bumbum dele, e do bumbum até o choelho, e do choelho até o pé. Porque esse é o eixo principal da obra toda. E a partir disso, vocês vão desenhando a Maria, desenhando a carne de Jesus, e depois desenhando as pregas. Vocês vão do mais grosseiro, digamos, ao mais detalhando. Se vocês vão ao contrário, fica mais difícil. Outra coisa que é bem legal de fazer, que é um exercício de um livro que se chama Desenhando do Lado Direito do Cérebro, ele traz diferentes exercícios para a gente fazer essa conexão com o lado direito do cérebro. É pegar essa imagem e virar ela ao contrário. O que vai acontecer? É como que a gente faz um engano para o nosso lado esquerdo. Porque o lado esquerdo, ele, como é o lado mais racional, o lado que quer qualificar, que sabe o que as coisas são, mas não é o lado que sabe desenhar, quando ele vê ah, é uma pessoa, são duas pessoas, uma mulher com uma pessoa no colo. Então, como ele compreende tudo aquilo, ele vai querer desenhar. E se eu vir a imagem, eu dou uma desorientada para o lado esquerdo do cérebro. E o lado direito começa a ver somente linhas, formas, sombras, que é o que a gente precisa ver de verdade para desenhar. A gente pode esquecer até que são duas figuras humanas e se concentrar nas linhas, nas proporções, nas formas, nas sombras. Então, se alguém quiser fazer a tentativa e puder, né, porque eu não sei se vocês têm como virar a imagem no celular ou copiar essa imagem num documento e virar ela, é um exercício muito legal, tá? As pessoas ficam surpresas do que elas mesmas podem desenhar dessa forma e nem sabiam. Tá? Na escola, eu levava umas figurinhas. Quando a gente voltar, eu vou fazer com vocês. Porque em sétimo ano, gente, nós estaríamos trabalhando muito desenho de modelo vivo, tá? Fazendo exercícios de desenho de observação em sala de aula que são muito divertidos e muito legais. Mas, aqui na distância, a gente, né, tá mais limitado, então, nós precisamos fazer mais o desenho de observação mais clássico, né? Mas tem muitos exercícios que ajudam a gente destravar aquela questão do desenho. são técnicas, né? Comprovadas. Comprovado o seu funcionamento. Tá? Alguém quer me mostrar como vai indo o desenho? Eu queria, mas eu... A minha câmera não funciona nesse coisa que eu tô e o meu notebook tá travado. Tá. Tá. Qualquer forma, faltam já sete minutos, oito minutinhos pra terminar a aula, então, vão adiantando aqui tudo que vocês puderem, que daí ficam, né, se vocês terminam, tem mais uma aula depois da minha? Tem, né? A gente tem mais duas de matemática e mais uma de graça. Duas de matemática junto? Uhum. Bastante, né? Eu vou esperar a aula de matemática quando a gente fala no meio. Mas daí vocês ficam fazendo bastante exercício, tirando dúvidas, treinando também, né? Ah, tá. Tem muito conteúdo novo nessa época? Ah, as aulas passadas foram muito mais, mas acho que a gente vai conseguir fazer esse espírito aqui. Hum, aí relembra, né, pra... Vai ter prova com a semana. Ah, vai ter prova semana que vem. Ah, não, agora? Mas melhor ter provas, provinhas assim, mais seguidas, assim, não deixar tudo pra uma prova só, né, gente? Daí vocês têm uma chance de ter nota, de corrigir o que vocês têm mais dificuldade, né? Já estamos no último trimestre, quem diria, né? Que já estamos quase no final do ano. 2020 é horrível. Não entendi, Ben. É oficial, prof. 2020 é terrível. Um ano inteiro. Só de quarentena. Sim, Ben. Que ano que não vamos esquecer nunca na vida, né, gente? Ninguém. todos passando por muitas provas, muitas dificuldades, né? Muito aprendizado. Nós vamos dar muito valor à vida como ela era, quando a gente tiver de novo a vida como ela era. Né? Nós acho que não vamos reclamar das mesmas coisas que reclamávamos. Vocês não acham? Eu estou há seis dias sem água, gente. Seis dias sem água aqui na Fortaleza da Barra. Lagoa do Peri está muito seca. queimadas na Amazônia em... Como é que é? O último lugar que está queimando, gente. Pantanal? Pantanal. É... muita provação, muita coisa pesada, né? Então, nós temos muito a agradecer. Porque tem pessoas que estão passando maiores dificuldades do que as nossas. Né? Pessoas sem emprego, pessoas com redução de salário, muita coisa muito difícil. Então, nós que temos trabalho, que temos uma casinha, internet, aulas online, né? Pensem os alunos de escola pública que não estão recebendo aula, soltarefas, né? Então, nós temos muito, muito para agradecer. Temos que dar valor a tudo que nós temos, que é um grande privilégio. E ali no Campeixe, eu sei que vocês ficaram sem água também, só que talvez, como tinha água na caixa, não perceberam, né? Mas tinha estourado ali um encanamento, uma coisa assim, e tinham cortado o subinício. Eu não tinha estourado, eu não tinha morro em um crente, né? Tu teve água, Helena, ou não? Sim, eu tive água, eu tô com certeza. É, mas é como eu falei, Helena, enquanto vocês têm água na caixa d'água, né? A água não tá entrando da rua, mas como tem reservatório, a pessoa não percebe, né? O problema é que aqui esvaziou minha caixa e faz seis dias que não tá chegando água. então eu estou... Oi, Helena? Oi, Helena? Uma vez minha volta tava sem água, eu abriu. Não era isso, era porque o registro não tava fechado, não tava fechado. Ai, meu Deus, o registro! Não, mas eu já fui ver, e é aqui geral, na barra, muitas pessoas reclamando, sabe, Helena? não é só eu. No começo até pensei que era um problema da minha caixa, mas aí eu descobri que aqui na Barra da Lagoa, vários bairros da Barra, pessoas achassem uma gota de água, porque na caixa, dois, três, quatro dias a pessoa consegue, né? Viver com o que tem na caixa. Só que passado esse tempo, dependendo da quantidade de pessoas que moram na caixa, uma hora ela cava, se não entra mais... E você ainda tem uns galos aqui, né, Prô? Ai, sim, Bernardo. Eles estão gritando, pedindo comida. Toda manhã, começam desde cedo. Não, tem que ver, são umas figuras. O sonho do meu pai é criar galinha. Ah, é? Ele disse que é só que ele quer ficar jogando milho pra elas. Ai, é muito divertido, essa parte é muito divertida, vou te falar. A minha filha deu nome pra cada uma delas, e a gente dá arroz, restinho de comida, sabe? Só que milho é caro, né? Eu não vou ficar comprando milho. e elas são... E elas são... O quê? Aqui na minha casa, a gente tem uma casinha de passarinho, daí eu fico botando aquela... grão pra passar de rua. Ai, que amor, adoro, adoro. Eu jogo pelo pátio, eu jogo em tudo quanto é lugar pra eles irem procurando. Muito legal. Eu te contei, Bec, minha mãe tá criando um bentiví que caiu do ninho e quebrou a aça, e ele vive com ela solto. Ela dá comida no biquinho dele, a coisa mais linda. Um ano, Cháquia... Oi, gente. Bateu o final. Desculpa, Bec. A gente continua a conversa na próxima aula. Segura o que você queria me contar, tá? Tá bom. Tchau, prof. Grande beijo pra vocês. Que tenham uma ótima semana, sétimo ano. Tudo de bom. Tchau. 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 Até mais.